Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp, Windows Forms, .NET Core. Bom, na nossa última aula nós implementamos a funcionalidade de atualizar um contato que a gente tem. Agora faltou a opção de a gente excluir, por exemplo, excluir esses contatos aqui que entraram duplicados naquela tentativa e esse que entrou em branco, coisas que a gente precisa remover aqui do nosso sistema. Olha só, a gente tem algumas opções aqui para acertar. Algumas opções vão entrar no seguinte, primeira coisa, eu vou precisar de um botão excluir aqui? Não sei, a gente pode implementar depois, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui? Era uma opção de um botão direito do mouse, estou clicando aqui com o botão direito, e não aparece nada, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um botão direito aqui com a opção excluir, depois a gente pode adicionar um aqui também, a opção excluir. Vamos implementar isso, então deixa eu parar aqui o nosso programa, e a primeira coisa que a gente vai fazer, exibir aqui a caixa de ferramentas, vamos fixar ela aqui, que a gente tem uma opção aqui chamada Context Menu Strip. O que é o Context Menu? Você clica com o botão direito e aparece as opções, né? Isso aqui é um Context Menu, tá bom? Então, vou trazer para cá, arrastar em qualquer lugar mesmo, que ele vai vir aqui para baixo, para a gente ajustar ele, né? Vai cair mais ou menos naquele problema que a gente teve com o menu Strip, né? Aqui em cima, lembra que a gente não conseguia editar os itens, né? Por causa da .NET Core, né? O que ele tem aqui? Será que é alguma atualização? Não, não é do Visual Studio, é do GitHub Extension. Então, até a nossa versão, carrega aqui, até 16.7.3, a gente está nesse mesmo esquema ainda, tá? Então, vamos vir aqui e editar os itens desse menu de contexto. Ele vai abrir uma tela muito parecida com aquela tela anterior, né? Do menu Strip que a gente estava editando, né? E a gente pode adicionar aqui um item do menu, ó. Então, ToStrip Menu Item 1. Menu Strip é a estrutura Menu Strip. Dentro dessa estrutura, eu posso ter vários itens de menu, tá bom? Então, eu vou ter um item aqui. Por enquanto, vai ser um só. O texto dele, eu vou chamar de Excluir Contato. Tá bom? Tá aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso tratar o evento de clique do mouse, né? Para levar a gente para algum lugar depois. Para tratar o evento de clique do mouse, é aquela volta que a gente aprendeu aquela vez. Então, guarda bem aqui, ó. ToStrip Menu Item, tá bom? Daqui a pouco, a gente vai ter que vir atrás disso aqui. Uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui, é vincular a nossa ListView ao Context Menu Strip. Como que a gente faz isso? Deixa eu minimizar aqui. Vou agora em Propriedades. Fixo aqui. Olha só, eu tenho uma propriedade da ListView, que é Context Menu Strip. Aqui ele vai listar qual Context Menu que a gente tem vinculado ao nosso formulário. Bacana, né? Então, selecionei aqui. E o Menu Strip já está disponível para a gente. Tá bom? O que a gente pode fazer agora é vir aqui em Eventos. Trocar aqui em cima, né? Do ListView, a gente vai lá no nosso... Cadê ele aqui? Por que você não está aparecendo aqui, meu consagrado, né? Ah, tem menu item. Era para estar aqui. A gente adicionou ele, não adicionou? Agora eu estou curioso, né? Deixa eu voltar aqui. Edit Items. Não, não, Tiago. Isso aqui é outra coisa. Edit Items do Menu Strip. Ué, não pegou? Então, a gente adiciona ele aqui. Excluir. Excluir. Muito bem. Vamos dar o OK. Salva, né? Vai aqui, né? Tá certo. Vamos ver se ele apareceu aqui agora. Ah, agora ele veio para cá. ToStrip Menu Item 1. Legal. A gente tem a ação dele, clique. Vamos adicionar o método para tratar esse evento. Então, está clicando. Pressiona Enter. E aqui a gente entra. ToStrip Menu Item 1. Clique. Legal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um message box. Vamos colocar aqui. Message box. Message box. Ponto show. Vou escolher. Tá bom? E vamos ver se vai dar certo, né? Vamos executar. Ah, é até bom que a gente programa algumas coisas aqui de pegar o item selecionado em questão para excluir, né? Vamos fazer isso. Então, olha só. Está aqui nosso programa funcionando. Botãozinho direito, ó. Agora aparece o menu Strip. Menu de contexto para a gente aqui para excluir. Cliquei nele. Vou excluir. Bacana, né? Bem bacana. E olha só. Como a gente implementou aquele dia o ID contato selecionado, ele já vai estar disponível aqui para a gente, ó. Vou excluir. Vou excluir 9, 9. Isso aí, ó. Bacana, né? Muito bacana. É o que a gente vai fazer agora, então. A gente vai pegar e vai implementar a nossa parte de conexão com o banco de dados aqui para excluir. Então, só um minutinho aqui. Ah, peraí que está chegando gente aqui em casa. Eu vou ter que atender. Gantei que eu vou pausar a nossa aula e eu volto daqui. Muito bem, pessoal. Desculpa. Pausa. Voltando aqui. Olha só. Vamos implementar a nossa parte de exclusão aqui, né? Então, você já sabe fazer a exclusão do banco de dados. A gente vai usar o comando delete. Só para contextualizar aqui, nós estamos sem o ar. Com esses registros aqui, né? O 12 está vazio, que a gente não tem validação ainda. A gente inseriu isso aqui sem querer. E a gente conseguiu fazer a edição. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou remover alguns desses que não estão servindo para muita coisa, né? Que são os nossos testes. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa. Envolver tudo com o Tricat. Você já sabe, né? Então, aqui, cat. Como a gente vai trabalhar com banco de dados, né? Uma MySQL Exception. M e ex. Ou só ex. Acho que vai dar certo aqui, né? E, por fim, a gente vai colocar outro cat para pegar outros tipos de exceções. Essa aqui é uma exceção mais comum. Está aqui, né? Toda a implementação nossa vai ser aqui dentro, né? Então, como eu já tenho... Deixa eu pausar a execução aqui para não ficar tão sublinhado de verde. Nós já temos algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, a MySQL Exception, nós temos tratamento de erro aqui específico, que eu vou pegar aqui. Então, copia aqui. Ctrl-C. Traz aqui. A caixinha já está bem bonitinha. E a gente tem o tratamento da exceção comum, que já está aqui também. Perceba que nesse esquema que a gente está programando por elemento, né? Por evento, eu tenho muito código repetido, né? A gente pode tratar isso de uma maneira um pouquinho melhor depois. E sem esquecer do finally, para fechar a nossa conexão, né? Conexão.close. Caso qualquer coisa dê errado, nunca deixamos conexões abertas. Tá bom? Então, toda essa estrutura aqui de baixo é só para tratar erro e finalizar a conexão. Sem esquecer esse cidadão aqui que a gente está pegando, né? E olha só. Quando a gente vai excluir um registro, é uma boa prática a gente colocar uma confirmação, né? Porque, imagina, você exclui sem querer. Um saco, né? A culpa vai ser do sistema se o sistema não confirmou. Porque às vezes você só queria testar se era disponível. Então, fazemos o seguinte. Vamos chamar aqui uma message box também, tá? Message box.show. Tá bom? E essa message box.show, a gente... Eu não tenho certeza agora se a gente trabalhou com mensagem de confirmação. Acho que a gente trabalhou assim. Mas a gente tem, né? Que essa classe tem um resultado aqui, uma dialog result, que a gente pode pegar alguma resposta do usuário a partir daqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos chegar e vamos definir que nós teremos, sim, uma pergunta para fazer para o usuário. Vamos chegar e vamos colocar assim. Tem certeza que deseja excluir o registro? Vamos dar uma vírgula que vai mudar a assinatura do método. E agora a gente vai ter... Vou sair de cima aqui, filho. O título da janelinha, né? Ops, tem certeza. Deixa eu colocar esse título aqui para baixo, por enquanto. Para a gente deixar tudo separadinho aqui, né? Agora eu vou colocar mais uma opção. Agora vai chegar aqui e ele vai perguntar para a gente o quê? Message box buttons, né? E aqui eu vou chamar um yes, no. Então, se ele quer excluir ou não esse registro. Tá bom? Isso aqui vai mostrar uma mensagenzinha para a gente, querendo ou não fazer isso. Vamos fazer o seguinte. É que eu acho que vai dar um BO aqui na parte do close. Não sei se ele vai retornar algum erro. Acho que não, né? Bom, antes de mais nada, eu preciso armazenar o resultado dessa resposta, né? E o retorno nosso aqui é... Result dialog, né? Result dialog. Confirmação. Tá certo? Dialog. Não? Ué. Qual que era aqui? Message box. Vai mostrar para a gente aqui. Cadê o tipo de retorno aqui, meu filho? Por que você não quer mostrar? Tem que clicar lá para ver mesmo. Result dialog result. Desse jeito aqui, ó. Bom, a gente não conversou muito sobre assinatura de método, né? Mas, ó, essas são todas as variações que a gente tem do método show. Bastante coisa, né? É, bastante coisa. Essa classe aqui parece simplesinha, mas tem muita coisa, né? Deixa eu invertir. Então, resort dialog result. Tá aqui, né? E olha só. Deixa eu explicar o que esse código está fazendo. Message box.show vai abrir aquela caixinha perguntando se o usuário tem certeza de que ele vai excluir o registro. Aí, ele vai responder sim ou não. Se ele responder sim, eu vou excluir. Se ele responder não, simplesmente não vou fazer nada. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um if. Eu vou chamar minha variável conf de confirmação. Se ela vai ser igual a dialog result.yes. Naquele, no caso, ele clicou no botão sim. Aí, aqui, eu vou fazer toda a parte de exclusão. Aqui, eu vou fazer o serviço lá no banco de dados. Tá bom? Então, aqui, excluir no BB. Só se ele fizer isso. Se ele selecionar não, toca a vida aqui, não acontece nada. Vamos ver se vai estar aparecendo isso aqui no nosso menu de contexto. Excluir. Legal, ó. Ops, tem certeza? Tem certeza de excluir o registro? Não. Vou excluir o 8 que está lá embaixo, né? Excluir. Sim. Legal. Essa mensagem apareceu porque aqui embaixo, ó. A gente esqueceu de tirar esse message box aqui do final, tá? Então, só uma coisinha que eu quero fazer, né? Vamos adicionar um ícone. A gente tem aqui a opção, né? De message box icon. Vamos colocar um alertazinho para o nosso usuário aqui ficar esperto, né? Message box icon. Warning. Um aviso, né? Fica esperto. Cuidado o que você está fazendo. Você está excluindo coisa aí, cara. E depois a gente vai ter uma mensagem de confirmação, né? Que deu tudo certo. Agora, essa daqui. Atualizado com sucesso. A gente vai colocar uma mensagem aqui. Contato excluído com sucesso. E também a gente vai carregar lista de contatos de novo, né? Que aí ele vai carregar a nossa lista sem o registro. A gente poderia até excluir apenas a lista, né? Seria uma coisinha interessante para a gente melhorar no futuro. Ao invés de estar carregando a lista inteira toda hora, a gente remover só a lista que está... Só o item da lista que está selecionado. A gente pode ver isso, tá bom? Olha só. Aqui, agora, eu vou ter que implementar o excluir. Eu já fiz até umas coisinhas de confirmação. Só para a gente testar essa parte visual. Vamos executar aqui. Está aqui, né? O botãozinho direito. Excluir. Agora, um alertazinho, né? Tem certeza? Tenho. Excluído com sucesso. E ele recarregaria a lista. E eu esqueci de tirar de novo aquela message box lá do final. Oh, meu Deus. Agora sim. Bem legalzinho. Então, agora, a gente vai sacar a parte do MySQL, né? Deixa eu aproveitar aquela estrutura que é muito comum, né? Que a gente está fazendo meio que repetido toda hora, né? Que é essa parte aqui da conexão, de abrir a conexão, né? Isso aqui é igual para toda a parte que trabalha com MySQL, que é o mesmo protocolo, né? Que a gente vai abrir a conexão, criar o nosso comando. E agora, a gente vai fazer a nossa query no banco. O que vai ser a query? O nosso comando, o prepare. A gente vai adicionar um valor e a gente vai executar essa query. Tá bom? Claro que vai ser tudo isso. Eu vou dar uma resumidinha aqui no código. Por quê? Eu não preciso adicionar esse monte de parâmetros. Eu só tenho um parâmetro, que é o id, né? E o id, você já sabe, é o id selecionado. Quem é que abastecer isso aqui, assiste a última aula que você vai entender. Aqui eu venho com o nosso comando delete, delete from contato. E agora eu já até subo o error para cá, né? É super facilzinho. E nem preciso disso aqui tudo. Talvez o comando SQL mais curto a gente vai fazer. Então, delete from contato, where id, igual o nosso marcador id, que está até aqui embaixo. Posso deixar ele aqui para ficar mais simplesinho. E aqui já resolveu a nossa vida. Tá vendo? Se der algum erro, alguma exceção, cai aqui para ser processado. Ou, se não for coisa de uma SQL, cai para cá. Para mais genérica ainda. E, finalmente, fecha a conexão. Legal, né? Vamos testar. Se estiver funcionando, maravilha. Vamos remover esse 12 aqui. Tem certeza? Tenho. Excluído? Beleza. Excluiu mesmo. Vamos testar no banco se excluiu mesmo. O que é isso aqui, meu Deus? Removeu o 12. Legal. Ixi. Bom, destravou. Ah, esse outro aqui também não queria, né? Vamos excluir ele. Bacana. Aí eu queria ter editado esse daqui. Então, prof. Oh, meu Deus. Prof. Aquela hora era essa a ideia, né? Deslável. E mudou aqui. Ah, redondinho, né? Outra coisa que a gente poderia fazer, né? É implementar o botão excluir aqui. Isso é uma boa prática a gente fazer isso, né? Então, vamos vir aqui. Bom, vou aumentar um pouquinho aqui a nossa janela. Sabe por quê? Porque vai faltar espaço aqui para todos os botões, né? Fixar minha caixa de ferramentas aqui. Deixa eu selecionar todo mundo junto. Aperta shift. Vem, vem, vem. E... Vamos colocar aqui. Aqui tá bom, né? Fica muito grande. Isso aqui. Aí eu vou alongar esse cidadão até aqui. Até aqui. Até aqui. O grande é até demais, para te falar a verdade, né? Então, aqui. Ou a gente pode deixar um novo aqui. Para, né? Não confundir. E a gente coloca o botão do excluir aqui no meio. Não é? E olha só. Esse botão de exclusão, a gente vai brincar um pouquinho com ele aqui, né? Porque... Vamos ver o que a gente vai fazer com ele aqui. Olha só. Aqui em propriedades, nosso botão 4, né? Vamos aqui em propriedades. Botão 4. Excluir. Não é? Botão 4, eu descluir. Beleza. Vamos lá no eventos, né? No click. Vamos tratar ele, né? E olha só. Olha só. Ele vai executar a mesmíssima coisa que tá aqui. Eu não vou replicar o código duas vezes, né? Tanto do menu strip, quanto daqui. O que eu vou fazer? Private. Void. Excluir. Excluir contato. Tá bom? Chama aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou chamar esse excluir contato aqui dentro do menu 4 click. Eu vou transpor esse código aqui, ó. O try inteiro. Tá vendo? Aqui dentro eu vou excluir contato. Por quê? Eu vou reutilizar esse método aqui. Aí eu vou chamar o excluir contato aqui também. que ele vai ter o mesmíssimo comportamento. Fazendo isso, eu tô economizando um pouquinho de código, né? Pra eu não ficar digitando a mesmíssima coisa toda hora. Tá bom? Então, vamos tentar de novo. Ó. Cliquei aqui. Excluir. Não. Não quero excluir nada, não. Eu posso vir aqui e excluir. Então, eu tenho o mesmo comportamento. Tanto pro botão, quanto pra cá. Só que tem um detalhe, ó. Quando eu clicar em novo, eu não tenho ninguém aqui pra excluir. Então, isso aqui vai me dar um BO, tá? Se eu mandar prosseguir, ele vai dar um erro. Vamos ver se ele vai dar um erro mesmo. Foi excluído com sucesso, mas a gente sabe que não excluiu ninguém, né? Porque, afinal de contas, não tinha nenhuma ID selecionada. O que a gente tem que fazer aqui é começar o programa com esse botão do excluir escondido, tá? Ele não vai estar visível. E toda vez que a gente selecionar um registro, aí ele aparece. E se eu clicar em novo, ele desaparece de novo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos lá em propriedades. Vamos lá nas características. Em aparência. Cadê o nosso aqui? Eu tenho uma propriedade chamada visible? Tenho, tá aqui, ó. Comportamento. Visible. False. Então, ele vai ser invisível por padrão, tá bom? E aí, quando que eu vou deixar ele visível? Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar em novo, eu vou chamar o botão 4. Botão 4. Cliquei em novo, né? Chama a propriedade visible. Fala que é false. Então, a gente está escondendo ele. Quando que essa propriedade vai ser true? Ela vai ser true quando eu selecionar um item. Que é isso aqui que eu estou fazendo, ó. Então, conforme eu vou selecionando um item, preenchi o formulário? Preenchi o formulário. Eu venho aqui e falo que ele está visível. Bacana, né? Outra coisa que a gente tem que esconder é quando nós acabamos de excluir um registro. Então, acabou de excluir aquele registro em questão. A gente vai carregar a lista de contatos de novo. Eu não tenho certeza se ele vai sumir. Vamos fazer o teste. Se ele não sumir, depois que a gente carregar a lista de contatos, a gente some com ele daqui, tá? Como ele está vinculado ao evento de mudança de seleção de item, né? Ele vai continuar visível. Ó, começou invisível, né? Selecionei um contato. Ele apareceu. Cliquei em novo. Desapareceu. Eu vim aqui e eu vou excluir o 9. E ele continua visível. Mesmo. Ah, olha só. E eu preciso desaparecer com esses negócios aqui do formulário, né? Mesmo com o botão direito ainda que está preenchido aqui. Então, vou fazer o seguinte. Depois que a gente acabou de excluir, o botão excluir vai ficar invisível. E a gente vai zerar o nosso formulário. Basicamente, esse mesmo código aqui do novo, né? Vou até fazer o seguinte, ó. Vou ficar repetindo coisas não. Vou criar um outro método aqui privado. Vou chamar ele void, né? Que não tem retorno. Zerar formulário. Tá bom? Então, esse zerar formulário, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ser responsável por definir todo mundo como nulo, né? Volta a estado inicial e esconde o botão excluir. E ele vem pra cá no botão 3 clique. Ponto e vírgula. E aqui embaixo, ó. Eu vou chamar ele depois de carregar os contatos, né? Então, zero formulário também. Bacana, né? A gente tá fazendo quase uma programação funcional aqui já, né? Não tá ficando aquela coisa orientada a objetos, tá? Meio estranho aqui, mas tudo bem. Onde mais que a gente tava fazendo essa função de carregar as coisas aqui? Tinha alguma coisa aqui? Não. Busca, carregar contatos, não. E eu acho que era só isso, né? Ah, tem aqui, ó. Depois de fazer uma atualização. Então, vamos vir aqui. Zerar formulário. Vamos fazer um teste full agora pra ver como ficou. Muito bem. Vou cadastrar um novo. Novo para editar e escuro. E-mail, novo, arroba novo. Inserido com sucesso. Tá aqui. Aí de 13, né? Editado. Editado. Vamos ver no banco se procede. 13. Editado. Deu certo. Selecionamos ele. Vamos excluir. Excluído com sucesso. Sumiu daqui. Vamos ver no banco. Sumiu também. Bacana. Acho que agora sim, né? Agora as coisinhas funcionaram aqui. Novo. Muito bem, né? Bom, perceba que tanto de conceito que a gente usou aqui, né? Pra fazer a parte de crude, né? Excluiu seis. Excluiu tudo certinho, né? Tá dando tudo certo. Maravilha. Conseguimos andar bastante com o nosso sisteminha. Nós não mexemos muito com a parte visual, né? A gente pode fazer coisas mais elaboradas aqui. E também não trabalhamos com chave estrangeira ainda. Então, a gente vai conseguir incrementar o nosso sistema com outras coisas posteriormente. Então, aguarda aí que na próxima aula a gente vai ter novidades. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui nesse sistema é vincular esses contatos a uma categoria específica. A gente pode colocar um campo formatado pro telefone. Fazer regras de validação. A gente tem bastante coisa pra editar aqui no nosso Windows Form ainda. A gente tá exercitando e, mais importante de tudo, dividir isso aqui em camadas depois pra reutilizar esse código e criar um padrãozinho de projeto. Deixar o nosso programa mais fácil da manutenção e com um aspecto um pouquinho melhor. Aqui um pouquinho melhor do ponto de vista de manutenção. Tá certo? Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.